Um bom dia a você que mais uma vez nos dá essa graça de acompanhar este devocional e este devocional tem abençoado a muitas pessoas e creio que ele te abençoará hoje também quando tomarmos aqui a nossa escritura, nossa passagem da mensagem que você possa se atentar para isto e dizer Deus ajuda-me através deste devocional, fale comigo através desta oração para que você comece o seu dia de uma forma muito positiva e creio que ele te visitará e ele falará com você e te animará a prosseguir neste dia. Segundo a Timóteo capítulo 1 versículo 7 a nossa escritura de hoje ela diz assim porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ver de novo porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação. Juntando com essa escritura nós vamos ver também aqui um trecho da mensagem ele tem cuidado de vós pregado no dia primeiro de março de mil novecentos e sessenta. Vamos pegar um pouquinho disto, um pouquinho da Bíblia também formarmos aqui o nosso devocional lembrando que este espírito de temor ele sempre tem sido usado pelo diabo para assustar, para amedrontar, sabe para trazer as pessoas a um pânico, a um desespero mas saiba de uma coisa que se você está em Cristo você tem a proteção de Cristo. Se você obedece a sua Bíblia você tem a proteção da Bíblia com você não temas não. A Bíblia diz não tema pequeno rebanho, não tema não porque a voz, a voz agradou Deus dar o reino. A você que ouve esses devocionais que vive uma vida para Deus que está buscando talvez você ainda não tenha uma igreja talvez você ainda não tenha um lugar onde você está cultuando mas ainda assim há um desejo no teu coração e Deus te encaminhará na hora certa a um lugar onde há a verdadeira palavra pregada e ali você se encaixará neste programa de Deus por assim dizer. Você estará também junto deste povo que ora, que luta, que medita, procura viver a palavra, que procura dar testemunho por onde vai. Eu tenho certeza que Deus logo te chamará para fazer parte desses muitos que estão espalhados ao redor do Brasil, vivendo aquilo que a Bíblia tem lhes pedido. Mas vamos observar isso, Deus não nos deu o espírito de temor. Isto não foi Deus que deu, ele deu de fortaleza. Você resiste o diabo, você o vence resistindo. De amor, você supera, você perdoa, de moderação, você é controlado, você é equilibrado. São marcas de homens usados por Deus. Na mensagem ele diz, meu pequeno José, ele disse, papai, será que existe bruxa ainda? E o irmão Brana disse, claro, meu filho. E ele disse, ela tem um nariz grande e anda de vassoura durante a noite? O irmão Brana disse, não. Ela tem o rosto maquiado, ela vai de Cadillac para festas alcoólicas. Esta é a nova versão moderna disso. E ele disse, essa aí é uma bruxa? Eu não sei se deveria ter dito a ele isso ou não, porque toda vez que ele vê uma na rua, ele pergunta, ele me pergunta, papai, lá vai uma bruxa, não é? E você sabe, eles pintavam um desprezível Charles Barlecorn e alguns de vocês mais velhos lembram dele, com um chapéu cobrindo suas orelhas e até mesmo um corpo se assustaria daquela imagem que eles faziam. Este homem representava algo dentro da mitologia ali americana que envolvia ali a questão da bebida, do plantio da cevada e uma música foi feita cantando a sua história, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição. Então, tudo isso, como aquilo envolvia um culto na época, até mesmo de beber o próprio sangue desse citado aqui, John Charles Barlecorn. Então, era uma coisa assustadora para a cultura popular americana e ele diz assim, às vezes está aí na rua andando de um jeito tão assim que assustaria até mesmo um homem como esse. tamanho, 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 tamanho maquiagem que anda, né? O jeito, o estilo, o espírito que as pessoas têm hoje, assustariam essas figuras aqui, hoje tão temidas. Ele disse, olha, aí ele está mudado desde que a proibição se foi, mas agora ele está em um para-choquezinho colocado em cada caixa de isopor. Ele é o camarada mais popular da cidade. Teve uma época que havia medo sobre ele, ele era escondido porque uma época de proibição da bebida, mas agora não, ele está ali livre. Cada para-choque, cada canto, há um adesivo algo colado sobre ele e ele está ali e ele diz, mas ele ainda é a mesma coisa perversa que envia a alma dos homens ao inferno e jovens para o manicômio e conseguiu aqui uma geração de idiotas do rock and roll, dos batikings, que é uma espécie de hipster americano daquela época, ele está dizendo daquela época e ele diz assim, eles foram um movimento sociocultural ali nos anos 50, princípio dos anos 60, que subscreveram um estilo de vida antimaterialista, como os hipsters, né? E na sequência ali da segunda guerra mundial. Isso trouxe delinquência juvenil ao ponto que se tornou uma loucura. Parece que era uma vida sem compromisso. Isso tudo motivado por esse espírito terrível da bebida. Você sabe que conforme você vai entrando nesse e deixando-se levar por esse espírito e sendo vencido por esse espírito, há muitos que estão lutando e creio que você que tem lutado, você que tem orado, Deus vai te dar vitória disso. Mas sabemos que muitos mesmo lutando com as forças naturais, eles não conseguem, eles vão sucumbindo, eles vão deixando com que esse espírito da bebida os tome e eles não conseguem acordar sem ter algo ali para consumir. Eles não conseguem assentar numa mesa se não houver ali algo. Isto vai indo ao ponto deles desistirem da vida. A vida vai ficando monótoma, sem graça, o corpo vai acostumando num ritmo estranho. Isso tudo, meu irmão, isso não vem do Senhor Jesus. Isto não é dado de Deus para você, não. Fuja disso quanto você puder fugir, afaste esses espíritos de você. Afaste-se de pessoas que te levam para esta classe de espírito, que te puxam para esta vida suja, para esse estilo de vida, sabe, que te levará um deslize lá na frente. Ele diz, e até mesmo nossas escolas não podem tocá-los. Oh, nós perdemos 20 mil professores no ano passado. Por quê? Porque eles estão procurando por algo. Eles estão procurando e a igreja tem falhado em dar isto a eles. E a razão pela qual eles fazem isto é porque eles foram feitos desta maneira para procurar. Finalmente, no que que isto acaba? Acaba em assassinato e acaba em suicídio e em crimes terríveis. É o destino da bebida. É o que sucede com o homem que começa a pender para este lado. Ele não tem um controle. Ele não é moderado. O amor não está dentro dele. As coisas mudam muito. Ele está à mercê de um espírito errado. Ele está à mercê de um espírito sanguinário. E ele continua dizendo, olha, a razão pela qual isto é porque a igreja tem falhado em dar para o povo. Dar para o povo a verdadeira palavra. Eles falham. As pessoas querem solução para seus problemas e quando correm à igreja e não encontram solução, então elas descontam isso nos vícios. Elas caem na bebida. Você pode pegar a grande maioria deles que começaram ali nos vícios. Eles fazem isso porque estavam sobre muita pressão. com problemas dentro de casa, com problemas no casamento e achou que ia conseguir através daquilo superar e quando viu perdeu o controle daquilo. Então ele vem e diz assim, olha, homem que pensa que está fazendo algo quando ele consegue um encontro com a esposa do vizinho ou que acabaria com algum lugar ou alguma mulher, você pensa que está chegando em algum lugar com algo, mas no fim você acabará com uma pistola ao lado da sua cabeça que explodirá o seu cérebro ou pulará de algum andame em algum lugar ou matará a si mesmo ou termina ali, Deus me livre, né? Fazendo como muitos têm feito aí, tirando sua própria vida, dopando-se, envenenando, Deus nos livre. Ou algo assim, irá para uma condição miserável e morrerá e irá para o inferno. O inferno do diabo porque você rejeitou a real cura. Você rejeitou aquilo que realmente podia lhe ajudar. A bebida não te ajuda, o cigarro não lhe ajudará. Isto daí está afastando você da tua família, está afastando você da tua casa. Você talvez nem perceba isso. As pessoas começam a ficar com medo de se aproximar de você. As pessoas passam a se sentir incomodadas e você precisa lutar contra isso. Você precisa quebrar esta cadeia, pôr os seus joelhos no chão. É algo entre você e Deus. É algo que você precisa reagir. Você precisa pôr o joelho no chão e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Não quero ser um prisioneiro da bebida. Não quero ser um prisioneiro do cigarro. Você vence, meu irmão. Olhe isso, nós temos uma cura. Cura para o que você imaginar, nós temos. Não é que somos melhores do que ninguém, é porque lemos a Bíblia e a Bíblia diz que o homem que caminha com Deus, o homem que trilha a mensagem de Deus, ele tem cura para as suas enfermidades. Ele tem cura para a sua alma. O irmão Brana diz, olhe, nós temos uma cura. E esta cura, meu irmão, o calvário é esta cura. Cristo é esta cura. Você o tem na sua vida? Você tem buscado de Deus força para abandonar isto? Você tem realmente aberto o teu coração para Deus, se comprometido a andar nos caminhos dele? Se você fez isto, você vai ver que rapidamente as coisas passam a mudar e rapidamente também você chega a uma libertação desses vícios. Ele diz, ele é a única cura, a única base, o único caminho. Há coisas que você consegue obter de Cristo e que não consegue obter de nenhum outro lugar. Mas Cristo é o caminho. Não um caminho, mas ele é o caminho. Há verdade. Há vida. Não há outro além de Jesus. Não há outro além do Senhor Jesus. Entenda isto. Ele sim, ele não traz a você o temor. Ele traz para você a fortaleza, o amor. Ele traz para você coisas positivas. É o que Deus deseja dar a você. Ele não dá algo para você hoje, para que amanhã você esteja com, infelizmente, muitos que estão atados à bebida. Que sorriem, que se alegram, que falam coisas absurdas, ferem sentimentos das pessoas e que ainda por cima de tudo acordam no outro dia, sabe, num estado terrível, numa ressaca terrível. Deus não quer isto para você. Deus quer dar para você uma vida muitas vezes longe distante disto, mas uma vida eterna. Olha isto. Tem você coragem, ou você está pensando nisto, de trocar a bebida por uma vida eterna? O teu vício por uma vida eterna? Se você não está tendo forças para vencer isto, há um que pode vencer por você. Há um que pode conquistar estas dificuldades para você, pode quebrar esse espírito terrível para você. Então ele diz, olha, Cristo é o caminho. Não um caminho, mas o caminho. A igreja é muito boa, nós os amamos, mas a igreja não é o caminho, Jesus é o caminho. Não lance seus cuidados sobre a igreja. A igreja não tem salvação. Ela é um lugar de ajuntamento aonde o nome de Jesus é pronunciado. Não estamos aqui para fazer um proselitismo. Não estamos aqui para construir em torno de um nome, porque a igreja é tal, porque o pastor Guilherme é assim, ele é tão bom. Não, ele não é bom, não. Bom é Jesus. Bom é Jesus. A igreja melhor que tem é o lugar onde você está com Jesus. O verdadeiro cristão, ele congrega. Ele procura um lugar, ele assenta, ele ouve a palavra. Ele ama isto, mas ele vai ali sabendo que ele está indo por Jesus Cristo. Então ele diz assim, para terminarmos, não lance seus cuidados sobre a igreja. A igreja não tem salvação. Ela somente pode apontar para você, apontar você para Jesus, o qual é a única salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida. O único caminho para o Pai é através de Jesus. E o único confortador, o único que sabe cuidar de nós, pois não podemos cuidar nem sequer um do outro. Nem sequer um do outro. Olha só isso, que coisa boa. É bom chamar Jesus para que ele cuide de você. Vamos fazer isso na nossa oração. Se você puder, feche seus olhos um momento. Enquanto nós oramos, amado e eterno Deus, lhe pedimos, ó Pai, nesta manhã de terça-feira, que o Senhor venha, ó Pai, aos nossos lares e às nossas casas, e seja o nosso confortador nestas horas, seja aquele Deus forte, Senhor, nestas horas, para aqueles que estão aprisionados na bebida, para aqueles que estão aprisionados no cigarro e que querem uma libertação. Às vezes eles estão vendo, estão enxergando, que as pessoas estão se afastando deles, eles sofrem. Eles não são assim porque querem, há um Espírito controlando eles, há um Espírito segurando eles, mas que o Senhor possa quebrar esta unção maligna que envolve cada um deles e que eles possam sentir-se livres, ó Pai. É o meu desejo, é a minha oração nesta hora. Guarda, Senhor, a cada um que nos ouve, que a bênção desta mensagem esteja no coração de cada um deles e que eles te aceitem como salvador, Senhor, aceitem a Ti como libertador de suas almas e creio, Senhor, que muitas coisas Tu fará por eles. Dá-nos, ó Deus, uma maravilhosa terça-feira, todos os demais possamos ter um dia abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto a Ti. Amém, Senhor. Amém.